Logo na entrada, um presépio montado com peças artesanais dava as boas-vindas para quem foi ao bazar, organizado pelas integrantes do grupo Costura Entre Amigas. No bazar, muitas peças de decoração, utensílio e artesanato em geral. Esse bazar foi realizado apenas neste sábado, no salão de um edifício na rua Rio Grande do Sul. As expositoras são amigas que se reúnem uma vez por semana para trocar ideias e produzir as peças. Para a gente é muito legal o grupo, é uma terapia, sabe? A gente reúne toda semana, toma um lanche, troca ideia sobre costura, troca ideia sobre bordado e é bem bom, bem gostoso mesmo, aprende bastante coisa. É muito gostoso, gostoso mesmo, a gente reúne toda quarta-feira, toma café, põe as conversas em dia e uma ensina a outra a fazer alguma novidade, algum detalhe que você não sabe. Então, eu acho muito bom. Este já é o sétimo bazar realizado pelo grupo. Em cada ano, uma entidade é convidada a participar. Desta vez foi a APAS, Associação de Promoção Humana e Ação Social, que faz parte da paróquia do Sagrado Coração de Jesus. É uma forma da gente vender os produtos, porque esses produtos são revertidos para os outros programas da APAS, como a Escola de Futebol e Música, ou Cinderela, que atende adolescentes, meninas, adolescentes. Então, é muito importante, mesmo com a geração de renda para as próprias idosas. Quem foi ao bazar aproveitou para comprar presente para si, para a família e também já levou alguns artigos para decoração de Natal. São trabalhos lindos, já as conheço faz tempo. São trabalhos diferenciados, um primor no acabamento de qualquer atividade que elas façam. Então, eu espero sempre essa época para poder comprar.